O dia das mães está chegando e você ainda não sabe o que dá de presente? Que tal montar um belo coordenado para deixar o quarto dela ainda mais bonito? Pois é, opção é o que não falta aqui na Pernambucanas. E como nem todo mundo nasce decorador, eu fui conversar com quem é especialista nesse assunto. O resultado são duas propostas muito legais para o quarto da sua mãe. Veja só! Então, meninas, dá para mudar o clima do quarto a partir do edredom? Com certeza dá, porque a cama é a peça-chave de qualquer dormitório. Junto com o outono, chega também aquele tempinho indefinido, não é mesmo? De manhã faz um calorão, à noite faz frio. Uma sugestão é optar pelas jaquetas. Modernas e transadas, elas podem montar looks para diferentes situações. O cartão Pernambucanas é a chave da nossa casa. Sabe aquelas revistas onde os famosos mostram suas casas? Pois é, a gente fica olhando aqueles quartos e salas super bem decorados, achando que ter um daqueles seria algo quase impossível, não é mesmo? Pois é, pessoal. Mas aqui na Pernambucanas é possível ter a casa dos seus sonhos pagando pouquinho. Tchau! 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 Tchau!